Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo para mais um vídeo da piscina! Mais um vídeo, não se esqueça de deixar o like e inscreva-se no canal! Então vamos! Malu e Alice E galerinha, é isso mesmo, mais um vídeo na piscina, né meninas? A Malu e Alice estão aproveitando bastante a piscina Oi Alice! Eu sou a sua mãe, não é o piquinho Ah, é o blue e o green Ah, o maior de vocês é blue e green Azul e verde, né? É, e galerinha, olha, hoje nós vamos brincar na piscina Mais um desafio na piscina, meninas! Sim! Né? Bora pro vídeo? Eu gosto da piscina! Você gosta da piscina Alice? Ah, eu também adoro, até eu tô com vontade Tá tão calor pessoal, que elas estão aproveitando a piscina, né? Toda vez que a gente entra na piscina, só se esconde Quando a gente sai, o sol volta! Você viu? Eles estão de mal com você! Bora pro desafio na piscina? Bora, qual é o desafio 2? O desafio de hoje é o equilíbrio Desafio do equilíbrio Ah, o desafio do equilíbrio Isso! Isso Alice! Ó, eu tenho aqui dois copos Ó, pega aí Vocês vão encher de água E eu quero ver quem vai ter mais equilíbrio na piscina Tá? Vai! E vai colocar na testa Vira a cabeça pra cima Isso! Pera aí, pera aí Alice, olha pra Amanda fazendo A Alice já começou bem no desafio na piscina Vai lá, ó Desafio do equilíbrio na piscina Vai, quero ver quem... Ó, quem equilibra mais tempo vence Ixi, nossa... Olha lá Ó, a Malu tá conseguindo... Alice! Alice! Alice não conseguiu nem colocar a copa na cabeça aí Já derramou já Malu, gira a cabeça mais pra trás Vai tá tomando a água Vai pra trás um pouquinho Vamos lá Alice, enche o copo de água E vamos pra primeira rodada Você tava só treinando Agora é valendo, galerinha Valendo o primeiro desafio na piscina Quem fica mais tempo com o copo na testa Na testa vence Vai lá Olha bem pra cima, Alice Igual a Amanda, Alice Ó, ó Olha a Malu, ó Equilíbrio, mana Olha, galerinha Será que vocês conseguem fazer esse desafio? Porque tá difícil aqui Isso Vai, apoia Um Mais outra Não, Alice Deixa a Amanda, vai Vamos ver se ela consegue Um Ah, Alice Assim não, Alice Alice, ela não faz o desafio Ela fica bagunçando Não, mana Assim não No dia Vai lá Bora lá Alice, ó Malu, ajuda a Alice Alice, levanta a cabeça bem pra trás, Alice Então o copo tá rasgando Tá quebrado? Ih, vocês já quebraram o copo? Ai, já tá tudo quebrado Gente, olha aí Vamos pra piscina Vamos lá pro desafio, vai Encosta a cabecinha aí Encosta a cabeça na piscina, então Encosta aqui, ó Vai, dele Mais pra trás Mais pra trás Vem pra cá Isso Ah, isso 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 Manda ela encostar na piscina Tá com medo, olha isso Isso Vê quietinha Quietinha Apoia Apoia Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Olha Vai, mana Fala com o seu, mana Oito Pode colocar Não tem problema Nove Dez Olha, Alice, gente Alice equilibrou, filha Vai lá Vamos ver se a Malu vai conseguir também Ah, caiu Olha lá, ó A Malu tá conseguindo Arrasou Vamos ver quanto tempo vai durar Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Olha Agora sim Agora eu quero ver você fazendo em pé, filha Quebrou? Vou pegar outro copo Pera aí O copo já era, gente Quebrou um pouquinho também, Alice? Me dá outro copo Eu vou buscar outro copo Pera aí Dois Tá bom O que importa é o desafio, meninas Copos novos Copos novos agora Vamos ver quem fica mais tempo Vamos lá Vai lá, Alice Não amassa, Alice, o copo Vamos lá Não, assim também vai cair Alice, levanta a capa Põe na Alice primeiro, Malu Encosta a Alice pra lá, mana Tá lá, tá lá Vai pra lá, Alice Isso Eu nem coloquei ainda Vai lá Vai mais pra frente Não, vai Abaixa a cabecinha Não, abaixa a cabecinha Isso Escora e relaxa, Alice Equilibra na piscina Com um copo de água, gente Empatou na primeira rodada Ela demorou bastante Vai lá Fica quieta, Alice Não, não abaixa a cabeça Não mexe a cabeça, Alice Assim que você coloca, não Você vai colocar o seu, Malu Vai, Malu Vai, Malu, rápido Vai, Malu Não mexe, Alice Vou contar Uh, da Alice caiu Caiu atrás Caiu fora, Alice Vai lá Alice, você me mexe Vai lá Vai lá Uou Alice Não era pra virar, Alice Vai de novo, Alice De novo Um, dois, três e Olha, Alice conseguiu Vai, Malu Uou De novo Olha lá, Alice, mano Olha isso, gente Agora derramou, Alice Agora derramou, Alice Foi bem, Alice Coloca a água de novo E coloca lá Vai lá Tá difícil o desafio? Tá, Malu? Se a Malu não consegue equilibrar o copo Olá, Malu Olha lá, Alice aprendeu agora, gente Uou Uou Aê A Alice conseguiu Dá o copo dela, Malu Ela não vem com uma Tantinha assim O importante é que ela tentou Ela conseguiu Vai lá, Alice Um, dois, três e Olha, arrasou Olha aí, gente Olha, Alice Tem água dentro Olha 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 o que tem Tem aqui, Aline A Alice Tá trolando Malu A Alice Tá trolando, hein Vai Olha a última rodada Isso A Alice Arrasou Oi Viu? Ela conseguiu Um pouquinho Um Dois Três E Vai, Mana Alice Alice aprontando Né? É fácil, né? Vocês podem brincar em casa também É uma diversão As crianças adoram Brincar Na piscina Né, meninas? Ei Agora virou bagunça Olha lá Agora virou bagunça O desafio do equilíbrio Agora acabou Ó Vamos bagunça Na água Agora? Vamos Aê Que delícia Tchau, galerinha Dá tchau Para a galerinha Alice Olha lá Vamos lá Dá tchau Para o pessoal Alice Até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.